Se você tem dificuldade em desenvolver glúteo, você precisa aprender esses dois exercícios. Vamos precisar apenas de um mini-band. Vamos lá? O primeiro exercício vai ser a elevação pélvica no solo. Vamos colocar o mini-band acima do joelho. Vamos lá? Exercício simples. Esses dois exercícios são ótimos exercícios de pré-ativação. Principalmente se você já é aquela mulher que já está sentindo dores no joelho e não está vendo nenhum resultado no seu glúteo. Para você pode ser muito interessante estar incluindo esses exercícios no início do seu treino. Tanto de quadríceps quanto de glúteo. Vamos lá? Um glúteo fraco traz diversos problemas. Vai tensionar esse elástico para fora. Os pés não colocam muito próximo. Afasta de uma forma que você tenha que tensionar o elástico para ativar mais ainda o complexo do glúteo. E aí sim, vamos fazer a elevação do quadril. Chega em cima. Segura. Um. Dois. Tensionando o mini-band para fora. Desce devagar. Um. Subiu. Um. Dois. Não deixe o mini-band perder a tensão. Um. Dois. Mostrar de frente. Exercício simples. Mas que vai salvar o seu treino. Você vai entrar no treino já com o seu glúteo totalmente ativado. Gerando a maior estabilização para todo o complexo da pélvica. Reparem. Faz três séries de 20 repetições. Tá ótimo. Segundo exercício agora é o glúteo ostra. Vamos fazer deitado também. Eu indico para vocês que são iniciantes. Encosta na parede. Como aqui. Vai dar para eu só me apoiar. Vai flexionar um pouco. Aqui o quadril. Pronto. Mantendo a coluna na parede. E vai abrir. Fazer essa abdução. Um. Colocar a mão na frente. Dois. Três. Reparem que o pé está lá. Junto um no outro. E eu faço essa força de abdução. Seguro. Um. Dois. Você sente o glúteo fritar. Um. Dois. E é isso. Faz três séries de 20 da elevação pélvica. Faz mais três aqui de 15 cada lado. E aí sim. Você pode ir para os exercícios multiarticulares. Exercícios isolados. Que você vai notar uma total diferença. Na ativação do seu glúteo. E se você está cansado de treinar com ficha de academia. E não obter os resultados que tanto deseja. Comenta. Eu quero. Que eu vou te ajudar. Que eu vou te ajudar.